e fala pessoal beleza todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal conhecendo paris com refer e aí pessoal tudo bem como é que vocês estão tudo certo olha só que linda essa flor então pessoal hoje eu vim aqui para mostrar mais uma curiosidade mas é mais uma dó mesmo né de ver isso aqui estou aqui no estacionamento do meu prédio e resolvi demonstrar aqui porque achei que é com dó na verdade né diz o meu amigo que mora aí no apartamento aí que essa moto aqui faz mais de três anos três anos e meio tá aqui jogada e nunca ninguém tirou do lugar nunca ninguém ligou ele nunca viu o dono do negócio que eu vou mostrar para vocês aqui essa moto esportiva abandonada aqui em paris espero que goste do vídeo se gostar já deixa o joinha aí se inscreva no canal beleza pessoal então bora lá vou mostrar aqui para vocês bom gente como eu falei estou aqui no estacionamento do prédio olha essas árvores que bonita aproveitando o embalo saindo da primavera aqui agora aqui na eu vou contar isso coisa mais linda tudo verde tá pessoal a moto é essa aqui ó olha só essa de cá a de lá não de lá é a dele o Alexandre nosso amigo aí a moto é essa aqui ó pensa na dó que dá olha só eu sei eu sei desde que eu faz um ano que eu tô aqui eu vi essa moto aqui e sempre fiquei pensando né meu Deus olha isso acho que essa aqui é o que quem conhece aí qual que moto que é essa aí põe aí para mim eu não ah tá aqui MT-07 deve ser uma das mais novas porque ela é toda moderninha ó olha só tem tem teia de aranha as coisas aqui ó vixi mas olha que dó gente dizer que essa moto tá jogada aqui há um tempão olha só os pneuzinho novinho ó top a moto não vou mostrar a placa aqui porque opa vai vai saber né quem que é mas olha só que dó gente achei lá tá um sonho de coisa de muita gente né mim inclusive quem que não queria ter uma dessa né vocês queriam gente olha só eu sei que isso aqui vale muito dinheiro dinheiro no brasil né ou aqui também sei lá olha esse como é que é o escapamento aqui a a cra a crapovite é isso quem conhece aí fala aí para mim olha só só um escapamento esse aí é uma nota né não sei não sei o preço mas diz um outro colega nosso aí o Rodrigo que é bem caro isso aqui alguns mils mas enfim eu não conheço muito mas não dá dó gente olha só olha cheio de banco sujeira tá tá e ela tá pro jeito ela é bem novinha olha não tem nada errado na moto não tem nenhum arranhão nada isso aqui tem uma coberta que até caiu aqui ah não isso aqui é a dele aqui esse papel dele caiu olha só a moto perfeitinha novinha olha jogada aqui jogada aqui no meio jogada aqui no pátio só uma dó e essa aqui é a dele que é uma esse aqui é a hornet daqui ó hornet eles falam aqui como é que é essa aqui acho que é 2008 é como é que eles falam um sei lá como é que tem esse tem essa essa frentinha que eles falam um hornet testa alguma coisa assim se alguém souber me fale aí que eu não lembro essas hornet daqui ó vocês podem ser meio baratinha aqui eu vou fazer um vídeo vocês quiserem aí vou fazer um vídeo se vocês gostarem aí um inscrito já deixou uma ideia aí de fazer o vídeo da dos preços das motos que ia e a variedade e tal que tem de moto bom gente continuando aqui olha que engraçado o vizinho parou e perguntou o que que eu tava filmando é o pessoal aqui é muito estranho muito bizarro enfim seguindo aquela ali é uma quatro cilindros aquela ali é uma quatro cilindros né ó a hornet quatro cilindros essa aqui acho que é uma é dois cilindros né é uma dois cilindros opa pegou um ventinho aqui então jeito mas era isso só para para mostrar para vocês essa que dó essa moto aqui é um sonho né de qualquer um meu inclusive também jogada aqui pessoal jogada enfim é isso aí pessoal isso aí espero que tenham gostado do vídeo se gostaram deixe seu joinha aí se inscreva no canal e bom alguma pergunta alguma dúvida aí deixa nos comentários beleza pessoal valeu obrigado braço fui